Olha, agora, 1h42, você vai acompanhar comigo esse caso de extrema cara de pau. Um bandido que ele vai anunciar a venda de uma moto roubada. Foi nas redes sociais e foi, né? Olha aí, você tá vendo essa moto aqui? Então, eu tô vendendo ela. O valor é esse. Quer comprar? Tô vendendo. Parece piada, né? Mas essa é a prática que tem se tornado, gente, cada vez mais comum aqui em Cuiabá. E isso vem dificultando a ação das autoridades policiais na questão de chegar até essas pessoas. Tem golpe da OLX, o cara vai lá, ele tenta intermediar uma venda, uma compra, uma venda. Se passa ali como uma pessoa que tá vendendo o veículo e aplica o golpe. Então, gente, fique atento, porque o Oliveira Júnior tem informações pra gente dessa modalidade aí de crime. E bem como desse cara aí que acabou se dando mal, vendendo moto roubada na internet. Te acompanho. Apesar das autoridades terem divulgado que o número de furtos e roubos a motocicletas teria sido reduzido na capital e em Várzea Grande nos últimos três anos, os crimes continuam acontecendo e para agravar a situação, os bandidos furtam ou roubam os veículos e depois oferecem essas motocicletas nas redes sociais por um valor bem abaixo do mercado. Em dezembro do ano passado, no final do ano, um trabalhador estacionou a moto aqui, 11 horas da manhã e quando voltou no começo da noite, não encontrou mais o veículo no local. A surpresa veio no início deste ano. Nas redes sociais, ele descobriu que a sua moto estava sendo vendida por um valor bem menor que o preço de mercado. O roubo aconteceu em dezembro. Eu tava num lugar lá fazendo um trabalho. Quando eu saí, era uma volta de... Eu cheguei, era 11 horas. Deixei a moto estacionada onde estavam várias motos. Quando eu voltei, 7 horas da noite, a moto já não se encontrava mais. E incrível que pareça, a moto tava no meio de várias motos. Motos novas e a minha foi a roubada. E tá fazendo uma falta demais. Depois de todo esse tempo, você descobriu que ela estava à venda pelas redes sociais. Exatamente. E eu sempre fico pesquisando nas redes sociais, o LX e tal. E num certo dia, eu tava com a minha esposa no quarto e de repente eu vi a moto. Eu falei, peraí, com as mesmas marcas que tinha na moto, eu falei, é muita coincidência. Eu fui olhando as fotos e tal e realmente era a minha moto. Realmente houve um aumento não muito expressivo. Vamos dizer que existe uma certa estabilidade entre os números relacionados aos furtos de veículos. Os roubos houve uma diminuição, principalmente relacionados a motocicletas. Em relação a veículos automotores houve uma redução de todos os crimes. Roubo, furto, receptação, tudo isso houve uma redução. A polícia judiciária tem ciência desse problema e vem atacando todas as frentes. As frentes relacionadas às pessoas que estão vinculadas aos furtos e roubos de motocicletas e também aqueles que estão relacionados à receptação de peças, receptação dos veículos que também sofrem uma adulteração dos chassis, das placas. Tudo isso está sob o olhar da polícia judiciária civil. É um veículo de difícil recuperação exatamente por isso, por ser pequeno, as peças de fácil reposição, troca e até para identificar depois, né? Exatamente. Existem pessoas que estão estruturadas, vinculadas a outras para essa finalidade, desmanche de motocicletas. Então, aproveitam toda essa facilidade que é de desmanchar um veículo que não tem a caracterização de todas as peças e aí colocam em mercado, tem uma certa... existe um mercado, uma demanda para aquisição dessas peças e daí todo um sistema paralelo se desenvolve dessa atividade ilícita. Como é que o senhor vê casos de bandidos que, inclusive, ou ladrões ou receptadores anunciarem esses produtos furtados nas redes sociais com um valor bem abaixo do mercado? E tem gente que cai nesse golpe. É uma frente também de trabalho da polícia judiciária civil por meio da DFVA. Nós investigamos, de fato, essas práticas que estão relacionadas à adulteração dos chassis e das placas e depois são postados esses veículos nas redes sociais ou em sites especializados de venda. E aí a pessoa compra por um preço menor, começa a circular com o veículo produto de roubo ou furto e pode, inclusive, sofrer as consequências no direito penal, ser presa em razão da receptação que acaba sendo caracterizada pela apreensão desse veículo.